e aí pessoal do youtube o canal terra céu e mar hoje aqui na cidade de itaiassu interior de são paulo eu tô aqui na praça matriz da cidade vou mostrar pra vocês um pouco aqui o jardim a praça matriz ver alguns detalhes aqui da praça aqui era para ser uma fonte né porém ela está deve estar em reforma ou inoperante aqui no momento estamos no início de 2022 e ela está parada aqui tomara que a prefeitura deu um jeito aqui né voltar a funcionar seria muito bom aqui para cidade para o turismo e os moradores e aqui eu tô no baixo debaixo da praça e vamos subir aqui um pouco a igreja está fechada aqui aqui tem alguns sanitários e sanitários aqui na parte de baixo muito sol muito calor hoje tá bravo aqui fazer imagens tá difícil gravar hoje muito quente aqui é um local para eventos né montar barraca alguma coisa que tem aqui que é utilizado e essa é a igreja matriz igreja matriz de são josé ano de criação e inauguração 1902 é a matriz de itaiassu infelizmente ela está fechada e vamos pegar algumas informações ali verificar as placas e os bancos né geralmente patrocinados por comerciantes famílias da cidade aqui tem um cruzeiro aqui tem um cruzeiro cruz lembrança das santas missões populares na paróquia de São José de Itaiassu 17 a 20 de junho de 99 aqui um outro cruzeiro aqui na parte de trás na lateral é uma praça bem arrumada bem limpa apesar da fonte não estar funcionando ela é bem arrumada a praça uma igreja centenária já caminhando para os seus 120 anos 120 anos aí fazer esse ano igreja de São José sobre o relógio o relógio dessa igreja foi inaugurado em 24 de junho de 1950 foram doadores os senhores Cosmo Ciara e Duílio Polly então informações aí do relógio a paróquia de 1902 só que a construção dessa igreja em si foi iniciada em setembro de 39 e a primeira missa em 21 de setembro de 1941 Padre Celestino Garcia uma igreja muito bonita infelizmente é a segunda vez que eu venho mas eu nunca consegui pegar ela aberta para gravar lá dentro fazer imagens internas e é isso aí pessoal conhece Thaiaçu? deixa um like aí para o vídeo se inscreva deixa um comentário aí com seu nome alguma história aqui dessa paróquia da cidade conta algum caos daqui da cidade olha só em 2002 foi a comemoração dos 100 anos da paróquia fizeram esse monumento aqui em homenagem em 2002 isso aí pessoal compartilha esse vídeo aí com alguém da cidade alguém que vocês conheçam para mostrar canal Terra, Céu e Mar um abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo Uma da tarde agora Legenda Adriana Zanotto